A gente entrou nesse papo que eu te perguntei qual o time mais sensacional que tu viu jogar, cara, e tu começou a falar da TV que tu comprou. É, mas é que tá, eu vi futebol na casa dos amigos, na minha casa não tinha televisão. Branco e preto lá, várias pessoas, pouca gente tinha, entendeu? Na minha casa só quando eu comprei lá no MAP. Eu com 39 anos, eu consigo, assim, o jogo mais marcante da minha vida foi um Flamengo e Santos 5x4. Foi o duelo do Ronaldinho Gaúcho com o Neymar. Pra quem, 5x4? Pro meu Mengão. Então, porque foi roubado. Naqueles 5 gols, 4 foram impedimentos. E aquele golzinho por debaixo da barreira que o Ronaldinho fez? Nossa. Sensacional, cara. Eu lembro do narrador falar, ó, ele já bateu por debaixo da barreira aí uma vez, hein? E ele bateu de novo. Você lembra que cronista brilhante foi esse? Não lembro. Eu também não. Mas realmente é uma sacada. O Ronaldinho Gaúcho, ele tem que escolher muitas palavras. Mas o talento dele é o que mais se aproxima do Pelé. Aproxima. Agora, o Pelé sempre foi determinado. Não machucava, levava coice de 300 bec cavalo nos jogos e tal. Mas o Pelé jogou até o último minuto que deu. Agora, o Ronaldinho, o Ronaldinho parou cedo. O Ronaldinho, se ele fosse um sujeito, assim, determinado e tal. Porque o talento dele é o que mais se aproxima no mundo do Pelé. Entendi. É. E o tanto que é gente boa? É, eu conheço... Já conversei com o Assis, com o Ronaldinho. Eu já tive o prazer de estar no mesmo voo que ele, mas eu não fui incomodá-lo também. Ele estava sentado assim. Mas o avião começou a tremer, né? Porque todo mundo vai falar com o Ronaldinho. Cara, então, isso daí é... Eu fico imaginando, deve ser muito difícil do seu Ronaldinho, porque o Ronaldinho é em qualquer lugar do mundo que ele for, todo mundo sabe quem é. É o cara do mundo, é o cara mais querido no mundo. Mike Cruyff, Pelé, etc. O Pelé é o rei do mundo e tal. Mas o povo ama o Ronaldinho. Está sempre metido no meio da galera. E as jogadas dele? Porque naquele tempo não tinha muito tempo lá, não tinha televisão direito, sei lá. Mas as jogadas que ele fazia, só o Pelé que sabia fazer. Mas Ronaldinho gaúcho ou Ronaldo fenômeno na tua opinião? O Pelé foi nota 9,99. Tá. O Ronaldo, tremendo gente boa, máscara zero, entendeu? Nota 8,87. E o Ronaldinho, 8,87. Entendido. Entendido. É. Para mim também é muito difícil, cara. E o Mauro Betting falava do Ronaldo fenômeno? Que era perna dura. Bundudo e perna dura. Que não ia dar nada. Esse Mauro Betting tem que ser banido da crônica esportiva brasileira. Coitado. E o Ronaldo me contando, cara, de como foi na Copa. Como foi jogar basicamente com uma perna só, cara. Porque a outra não estava funcionando. E como ele fez aquele cabelo para chamar atenção para o cabelo e ninguém falar da perna. O cara é gênio, cara. Aquele cabelo, nós lá em Muzambinho e boa parte do país, né? A gente tinha mesmo. O barbeiro fazia. É. Aquele coisinho aqui. O do Cascão, parecia o do cabelo do Cascão. Exatamente. Era assim. E aí, então, cara. Eu sempre entro nessa, cara. Para mim, eu acho que no futebol o cara que eu mais admiro é o Ronaldo. É o fenômeno. Mas assim, com todo respeito ao Mico. E a humildade dele. Eu acho ele um cara muito foda. Toda vez que a gente se encontra, é sensacional. Mas nunca pegou mulher nenhuma. Mais ou menos umas 3.324. Só. Mas o que eu vi jogar no Flamengo, o cara que eu olho com a admiração. Você vai falar do Geraldo. Não, eu vou falar daquele cara ali do Imperador, o Adriano. Ah, não me fala. Eu adoro o Adriano. Toda vez que eu coloco, que eu recebo, está chegando muito. Não para de chegar. Jogadas dele na Itália. Ele é um fenômeno. Porque o sujeito forte daquele jeito. E normalmente o cara forte é meio trombador. Ele era trombador, mas ele era craque. Com aquela canhota fulminante dele. Os gols que eu tenho visto dele agora, eu já vi muitos. Mas eu ponho. Que pena. E ele não está nem aí. Porque ele é feliz do mesmo jeito. Ah, sim. E dá para lançar um livro agora. Eu acho que não vi o Adriano de perto nenhuma vez. Mas eu sou muito fã dele. O cara que saiu da favela e conquistou o mundo. E depois voltou para lá. Voltou para lá? Ele mora na Vila Cruzeiro. Ou está na Vila Cruzeiro. Mas ajudou a sua família. Total, total. Se você for... Quem está ouvindo a gente aqui. Se for olhar as redes sociais dele lá, vai ver do que a gente está falando. Inclusive está para lançar um livro aí também. Já lançou. Vai ter uns autógrafos. Inclusive vai ter lá no Rio. Vai ter aqui em São Paulo também. O Flamengo fala das jogadas dele. Principalmente no Flamengo também. No Flamengo em 2009 ele me deu o Campeonato Brasileiro. A gente não tinha a menor esperança. Claro que o Palmeiras deu uma entregada bonita naquele ano lá. Não sei se tu lembra. Eles entregaram gostosinho. Mas aquele Flamengo com Adriano Petkovic com o Sheik. Cara, a gente... Nossa, aquilo ali... Eu lembro esse ano. E o Sheik? Tanto que é gente boa. O Sheik eu não conheço. Ele está na internet falando bem de mim aí. Que bom. Eu gostei. Aquele jeito carioquíssimo ele falar. Porque ele é um carioca puríssimo. O Sheik... O Sheik... Tiraram ele do Fluminense porque ele estava cantando o hino do Flamengo dentro da porra do ônibus. Não, mas aí também é demais. Aí chega no Fla... Acho que era uma música de co-torcida. Não tenho certeza. Aí chega no Fla-Flu. Porra mesmo. Ele é do Flamengo. Mas olha que dois. O Flamengo faz um gol e ele vai vibrar. É. É. Ó, campeão em 2009 foi o Flamengo. 2010 foi quem? Alguém lembra? Não, né? E aí teve o Fluminense nesse bolo. O ponto é... O Sheik estava nos três times. O Sheik foi tricampeão brasileiro nessa época aí. Porque ele participou dos três times campeões brasileiros aí. 9, 10 e 11. E é um bom papo, né? Ele é um cara espetacular. Eu gosto de... Eu gostava de... Eu gosto de assistir o Sheik falando. É legal mesmo. Não. Ela é muito engraçada. Falam os absurdos. Gosto do meu Romário falar também. Tem uma chamada aí. Ele falando, aquele Kleber Machado também, sabe? Que eu não gosto dele. Torcedor do Santos, Tutebol Clube. Esteve em casa, nós temos podcast aí e tal. Todo lado. E quem mais? Mas principalmente o nosso amigo aí. É gente muito boa. E o Romário? Trocar ideia com o Romário já rolou? Ah, entrevistei já o Romário. O Romário é uma figura. O papo do Romário é uma das coisas mais gostosas. É. E eu tenho declarações dele. É, esse Becker não jogava nada e tal. Mas você só faz gol fácil. Tá bom, vem aqui. Faz 500 gols aqui. 800, sei lá quanto que ele fez. O Romário... Eu vou falar um negócio aqui. Eu acho que... Eu falei do Ronaldinho. O talento do Ronaldinho é o que mais se aproxima do Pelé. Entendeu? Agora, jogador para resolver mesmo. O Romário. Para mim, o Romário é nota 9,34. Ele é um jogador raríssimo. Entendeu? Não tinha igual ali dentro da arena. Aquela Copa, quem ganhou foi ele, pô. Então, eu ia te perguntar se você também atribuía a ele. Eu, como torcedor... Mas eu tinha 9 anos de idade. Então, assim, posso não lembrar direito. Mas para mim, o Romário é o herói dessa Copa. Com todo respeito aos outros jogadores. Claro, ninguém joga. O Pelé também jogava com mais 10, né? Mas o Romário foi... O Romário está entre os 11 maiores jogadores do mundo de todos os tempos para mim. Pelé e mais 9. Entendi. Legal. Eu gosto muito dele também. Ele me fez muito feliz lá na medida do possível enquanto jogava no Flamengo. E briguento, hein? Ele me fez muito feliz lá no Flamengo.